Nelson Carvalho, Porto, Portugal. Uma das origens da pandemia do coronavírus teria sido uma consequência kármica relativa à última Grande Guerra Mundial? É interessante você falar sobre a última Grande Guerra, mas é muito mais amplo que isso. A Segunda Grande Guerra Mundial, a Primeira, todos os flagelos de proporções coletivas visam a nos despertar para a vida. E, sobre a maneira, há uma mensagem que Eugênios Pássia e Matheus Nacleto receberam do plano crítico de consciência para aqueles que, assim, aceitarem. Se não, basta que nós consideremos a propriedade dos raciocínios, a qualidade das ideias que são apresentadas, e a origem que cada um atribui como julgar mais apropriado. Ela fala, num certo momento, talvez de Nacleto e Eugênia, de como nós somos resistentes a nos unir. Olha, humanidade é a ideia de unidade, não é? Humanidade. Como nós somos resistentes a nos unir como humanidade. E como nós somos sempre extremamente conflitivos, extremamente desagregados, extremamente resistentes a ser o que somos. uma unidade civilizacional numa aldeia global, como disse Marshall McLuhan. Então, como não temos a disposição de agir, brigar, viver em função de um bem comum, vem um mal comum a nos unir. E se esse mal comum não for suficiente, assim como na Segunda Guerra Mundial, houve uma extraordinária coalizão de forças do bem. várias nações que não eram tão amigas ficaram aliadas para lutar contra claras nações tomadas por forças do mal. E aí é onde entra a nossa necessidade de transcender os maniqueísos moralistas, como dizer que a guerra nunca tem propósito. Se nós dissermos que a guerra nunca tem propósito justo, então nós estamos dizendo que não precisamos de força policial, que não precisamos trancar as portas de nossas casas, que pudemos ficar à vontade, deixar as criancinhas soltas na rua com qualquer pessoa. Então, lamentavelmente, nesse grau tribal de organização civilizacional que nos encontramos, precisamos, precisamos agora e por muito tempo ainda, de forças militares. Deus nos livre. É a última instância a se apelar. Primeiro vem as negociações diplomáticas, etc., até chegarmos a um horror, uma conflagração bélica. Mas, no nível de consciência, que é o que antecede o problema da necessidade de uma negociação diplomática, eis o problema. Nós vivemos a base de um egoísmo feroz. As pessoas só estão preocupadas com sua própria saúde e de alguns poucos entes queridos. Isso é de tal modo calamitosamente verdadeiro que nós vemos como as bolsas de valores e como diversos setores de economia estão sensíveis a esse pânico. A pandemia é muito mais de pânico e um pânico gerado por isso, uma preocupação completamente egocentrada, gôndolas esvaziadas de supermercados em nações ditas civilizadas. Várias, citando várias, inclusive aqui. As gôndolas sendo esvaziadas. Mas ninguém está pensando um pouco, não tem consciência social de vou levar só a medida justa, não é o momento de pânico. E as pessoas botam justificativas à frente de sua atitude de pânico egocêntrico, dizendo elegantemente que um motivo é outro, mas não é. É pânico egocêntrico. A pessoa está pensando em si e em alguns poucos entes queridos, ninguém mais. A humanidade que esteja no seu caminho. É aquela palavra que a gente usa, né? E o resto aqui se... Exatamente. É assim que as pessoas agem. É assim que normalmente elas são. Teve uma autoridade, depois que eu recebi essa mensagem, uma autoridade famosa brasileira, que disse em Paris algo muito semelhante. Mas eu achei que foi ingênua. Uma liderança muito respeitada disse assim, será que estamos perdendo a solidariedade? Há tantas crianças, milhares morrendo de fome todos os dias. Impressionante, porque a mensagem que eu havia recebido falava sobre isso, entre outras coisas. Mas aí tive que dizer para mim, que homem de coração bom, que nesse momento não é uma pessoa em sustentura de personalidade toda ingênua, mas nesse momento pecou pela ingenuidade. Quando foi que essa civilização foi solidária? Nós vivemos em confrontos fratricidas permanentemente, séculos sobre século, milênios sobre milênios. Mal houve raros episódios de tréguas sem haver guerras em vários pontos do globo. Então, nós somos completamente inconscientes para uma pessoa passar necessidade grave, próxima a nós. Nós somos contra até os próprios instintos, muitas vezes, e maltratamos pessoas que estão debaixo de nossa responsabilidade. Às vezes, crianças são maltratadas por seus pais, de diversas formas. Então, fiquemos atentos e atentas que os flagelos existem, as dores de proporção global não vão terminar, enquanto o propósito educativo evolutivo não for cumprido, não for assimilado. Ou nos tornamos mais responsáveis e conscientes, individual ou coletivamente, ou isso vai continuar, até que amadureçamos. Ou nos unimos pelo bem, ou vamos nos unir pelo mal. Aí cessam as questionículas superficiais, injustificáveis, de disputas financeiras, ou de aquele parasitismo. Por exemplo, aquele antigo vício europeu dos impérios coloniais, mal acabara a Segunda Guerra Mundial, em 45, em 48, sem 48. A França foi salva da Segunda Guerra, salva da invasão alemã, graças a aliados, principalmente em Inglaterra. Canadenses participaram também, de forma efetiva, não mais porque a população é pequena, era e é hoje, imagina, naquela época. Mas, basicamente, americanos, britânicos, canadenses. Salvaram a França, mal a França, ainda despedaçada, e cambaleante, saindo de uma divisão, o que aconteceu, porque houve o governo de Vick, que estava lá, aliado à força invasora. Em 48, 100 mil soldados estavam no Vietnã, perpetrando atrocidades, para manter seu império sobre o Vietnã. É essa a humanidade que nós temos. Não adianta. Não adianta. Vem a pancada, vem uma sobre a outra, mas nós somos resistentes. Enquanto durar a resistência humana, pancadas virão na mesma medida. Interessante, é que os sofrimentos kármicos não vêm na medida que nós mereceríamos. Vêm filtradas essas chibatadas da justiça divina, vêm infiltradas pela misericórdia divina, de tal modo que nós recebemos muito pouco do que mereceríamos, para recebermos a medida mínima do mal necessário, para efeitos educativos, a fim de que tenhamos benefício máximo de aprendizado. Quantas dezenas de milhares de pessoas, por razões sanitárias, de higiene, de falta de atendimento médico hospitalar, por questões orgânicas, decorrentes da subnutrição. Quantas dezenas de milhares de pessoas morrem por dia assim. Alguém entrou em pânico. Alguém perde o sono. Gôndolas de supermercados se esvaziam. Mercados entram à beira de colapso. Falou-se até ninguém não, Warren Buffett. Fala-se de comparar essa quase em cadeia, um processo em cadeia de estouro de bolsas que ele usou a palavra crash. Crash de bolsa de valores foi usado em 87, em outubro, e que só não foi pior do que o de 29. Me recordo o horror da época, eu estava adolescente e acompanhava as imprensa. Mas Warren Buffett comparou com o quase crash de 87. Pois então, e só estamos no começo, quando é que vai sair essa vacina? em caráter preventivo e ou terapêutico. Porque existem as duas formas de vacina. Então, o nosso pavor, eles não se apiedam. Oh meu Deus, que eu não morro. Não se apiedam de nós. A espiritualidade superior não tem pena de maldade. Mas que bom que está sofrendo por seu egoísmo. Para se libertar do egoísmo, nós temos uma visão infantilizada de espiritualidade, de humanidade. E aí, de vez em quando, acontecem esses colapsos da nossa visão falsa de realidade. É uma visão falsa. A gente prega essa mentira para a gente mesmo. Não, não. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu só estou com preocupações de prudência, etc. Não, 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 não. Nunca houve preocupação nem estresse porque é uma pessoa ao lado. O filho da vizinha pode morrer. Que pena, coitada. Mas o meu não. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Meu filho é uma pessoa maravilhosa. E o meu não pode morrer. Nós não temos abalos de fé a não ser que chegue um problema no nosso jardim. No nosso jardim. E quando a pessoa tem um abalo de fé porque teve uma crise existencial, isso demonstra imaturidade psicológica. E quem não passou, passará. Porque perdas são fenômenos universais e inesoráveis da condição humana. Todos nós. Basta vivermos. Divórcios, demissões, falências, enfermidades, morte física de entes queridos. A nossa própria morte física. Isso tudo natural. Como ir dormir, como comer, beber água, como respirar. Então, aconteceu a Segunda Guerra Mundial porque a Primeira Guerra Mundial não foi suficiente. Porque depois da Primeira Guerra Mundial tivemos a registrada maior pandemia da história. é porque provavelmente a peste bubônica foi mais grave. É possível que um terço da humanidade tenha desencarnado naquela época. Não se sabe ao certo. Os estudiosos apresentam uma série de contradições sobre isso porque as informações são insuficientes. Nós estávamos em um período difícil de documentação, de comunicação, etc. O meio acadêmico praticamente não existia, etc. E científico, a gente falar que existe ciência é só uma forma de dizer quase poética a palavra ciência. mas os meus culturais eram extremamente restritos. Mas a pandemia de 1918 aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Não foi suficiente também. Em 25 semanas, 25 milhões de pessoas morreram. Não dá para imaginar isso. O horror que foi. Casas inteiras fecharam suas portas porque todos desencarnaram. As casas eram fechadas. Eu ainda ouvi na infância relatos de pessoas quando a gripe espanhola chegou em Aracaju, em qualquer parte do mundo. Chegou naquela época com os transportes difíceis como eram. Claro que movimentos políticos foram tomados de modo irresponsável sem consultarem os protocolos de comunidades científicas sérias ouvidas pela Organização Mundial de Saúde. Tudo programado previamente. Então, resolveram reinventar a roda. Eu, por ter esse poder, resolvo ser um expert em ciência de saúde pública e vou ignorar os protocolos existentes programados por equipes transdisciplinares de cientistas baseados em pesquisas no correr de décadas. Um acúmulo de experiências extraordinárias. Não preciso, não. Eu tenho poder e eu vou decidir isso aqui agora. Há muito comportamento tribal em pessoas que apenas têm o poder porque conseguiram fazer uma boa propaganda uma boa propaganda política e caiu no gosto popular e chegou ao poder acidentalmente pelas mãos da nossa respeitabilíssima e perigosíssima democracia. Como disse o Einstein Churchill, a democracia é o melhor sistema de governo exceto antes de todos os anteriores. Porque pela democracia que pessoas ditatoriais, medíocres, mesquinhas ou psicopáticas chegam ao poder também. Então um dia nós teremos antes de um pleito popular concursos públicos e mais do que isso testes psicológicos para avaliar se alguém é psicopata quais são as intenções da pessoa para ir ao poder. É gosto pelo poder quem tem gosto pelo poder não pode ir para o poder. Quem vai atormentado ou atormentada pela consciência quantos vocês acham que estão assim essas podem ir para o poder. Pois então nós não temos isso. Agora teremos o futuro. Então a crise do coronavírus estou tranquilo tranquilo mesmo. Posso dizer a vocês que no ano 2019 as pessoas mais próximas do nosso grupo da oração e mediunidade acompanharam estou tendo intuições muito estranhas há linhas temporais com eventos trágicos graves para acontecer e por um momento no primeiro semestre do ano passado não estamos na linha temporal graças a Deus das piores tragédias graças a Deus. mas aí eu não conjecturei que poderíamos estar numa um pouquinho vizinha com algumas catástrofes que apenas seriam sinalizadas. Em janeiro mal a gente começa o ano e há aquele ataque ao aeroporto de Bagdá com uma autoridade iraniana em solo iraquiano e essa cena do aeroporto os meus amigos próximos acompanharam a dizer eu estou vendo uma cena de um ataque terrorista foi o que eu especulou um ataque terrorista no aeroporto as pessoas polvorosas mas essa é só a primeira cena de uma coisa muito mais grave adiante alguns analistas quando aconteceu aquele movimento do início do ano é porque passou rápido a gente esquece deixa pra lá vários analistas não conseguiram conter a boca porque naquela hora de conter a boca mas porque alguns achavam que isso era uma forma de conscientizar as pessoas e pressionar quem tivesse poder pra agir disseram pode haver guerra nuclear a terceira guerra mundial pode começar porque a segunda começou por muito menos a primeira começou por muito menos lembram do assassinato do arquiduque uma bobagem uma cena prosaica e que foi uma espécie de uma igniçãozinha simples um acidente uma faísca de um cigarro que incendiou uma floresta foi isso a primeira guerra mundial então quando estávamos esperando o povo americano não respondeu um ataque de mais de 20 mísseis é uma base militar sua onde vocês viram alguma coisa parecida meu Deus do céu começou e aí então no meio da madrugada quando o presidente americano dizia não, tá tudo bem tá tudo bem tá certo tá tudo legalzinho legal tudo legal Eugênia Aspasia toma fala e manda de madrugada pra vocês o que me surpreendeu profundamente olha Eugênia Aspasia manda dizer que tá tudo bem como é que pode Eugênia Aspasia dizer a mesma coisa que Trump eu achei aquilo surreal não, mas é só porque eu tenho experiência com ela pra dizer foi ela que mandou dizer que tá tudo bem mesmo silêncio de resposta norte-americana à base de sigilo depois é que se foi notificado com cuidado pra esfriar o assunto que mais de 100 militares estavam com sequências neurológicas sequelas sequelas neurológicas relacionadas aos ataques porque há certos armamentos que afetam o sistema nervoso central posso dizer que foram sequelas não só uma base com americanos militares mas de outras nações então isso só ali em seguida nós temos o aviso do outro perigo essa pandemia que não era pandemia ainda esse surto há um novo coronavírus tivemos um muito mais sério muito mais letal em 2004 só que quando tivemos a primeira notícia então eu fui a nossa reunião mediúnica a reunião mediúnica solene e avisei eu notei que algumas pessoas ficaram um pouquinho surpresas porque essas notícias de epidemia surge de vez em quando e quantas vezes vocês me ouviram dizendo vai chegar aqui em Aracaju viu gente vai chegar vai aí eu notei que algumas pessoas estavam surpresas e é porque nós já vimos tantas sendo anunciadas e ser anunciadas e não se alastraram segundo eventual apocalipse vejam nós estamos no terceiro mesmo ano aí agora temos um terceiro que eu comecei a falar o perigo das bolsas de valores estourarem mais do que isso setores de economia inteiros fechando países entrando em quarentena a gente aguenta uma semana duas quanto tempo a economia mundial não vai sofrer por exemplo uma quebradeira falência em massa de grandes empresas demissões em massa o que isso pode acontecer em cascata e minha opinião sobre tudo isso eu estou falando porque as pessoas estão vendo isso terceiro apocalipse potencial em três meses isso pode arrebentar a humanidade também eu gosto repito com frequência da fala de Robert Daniel existe uma teoria científica em voga de que o ser humano seria um animal seria um animal racional nós mostramos bem como somos bem animais mesmo preocupados com a própria pele das próprias crias e o resto o resto aí eu me afobo se puder bater na porta da minha casa eu estou muito afobado muito preocupado muito sensível eu sou uma pessoa muito compassiva mas eu nunca perco uma noite de sono por nada nem por ninguém que fuja do circuito imediato do interesse pessoal dos meus instintos que coisa feia é uma vergonha é uma vergonha mas porque eu estou falando tudo isso que está óbvio pela imprensa mas se eu mando atenção foram três apocalipses mas o colapso econômico seria mais grave haveria consequências mais sérias nós podemos ter guerras a partir disso não vai acontecer nada tão grave não na minha opinião não do que eu estou percebendo depois do que aconteceu antes com o Trump depois agora com o coronavírus que muita coisa mata muita gente o tempo inteiro mas é lá longe a gente é na África que lindo eu sou uma pessoa muito sensível eu vi uma criancinha escoálida da África e a gente se sente muito gente fina vai dormir em paz logo em seguida e não faz nada depois isso é claro que há exceções pessoas que são envolvidas em causas humanitárias pessoas que têm trabalhos voluntários sem exceção disso aí não estou falando de todas as pessoas mas como humanidade como comunidade planetária somos uma vergonha somos uma vergonha somos observados por outras comunidades planetárias como eita como disse Jesus oh raça de víboras até quando estarei convosco até quando vos hei de aturar trazei-me cá porque teve um rapaz um menininho que não estava sendo curado falando com os discípulos os apóstolos mais próximos esse aqui só vai com oração muito jejum e oração traga pra cá jejum é disciplina sintonia sintonia ruim se estão exercitando poder eu curo eu posso nos meios espirituais religiosos há essas fantasias de poder da mesma forma que em outros ambientes o problema está na intenção profunda nos sentimentos que se revelam no nosso comportamento então nessa hora quando a gente ficar com muito medo vamos nos colocar sob suspensão com pânico pavor tá todo mundo assustado mas como é que a gente age o que a gente demonstra nesse pavor usar a palavra de novo que apareceu egoísmo feroz estamos muito sofisticados intelectualmente em termos de organização civilizacional em termos de adiantamento tecnocientífico pra agirmos dessa forma tribal parecendo predadores cheirando sangue de presa pra morder a jugular parecemos isso e aí de repente a gente tá muito assustado a gente projeta por ter essa natureza projeta fora poxa mas esse coronavírus pode chegar aqui né minha opinião mais uma vez tô sendo enfático é com essa nossa chaga interna estrutural difícil minha opinião pode surgir a qualquer momento um monte de grandes centros de pesquisa estudando ao mesmo tempo interesses por exemplo nos royalties né no quanto certos laboratórios podem ganhar se saírem à frente com a patente de uma vacina mas também governos investindo investindo muito dinheiro por trás e favorecendo que essas pesquisas acelerem aí uma vacina pode surgir a qualquer hora pois é e a gente cancela esse problema e voltamos às nossas picuinhas internacionais nacionais locais e familiares habituais porque relaxamos e voltamos a ser o bichinho que nós somos normalmente mas um problema aqui nós não somos bichinhos nós não somos animais só nós temos um cérebro que deveria ser uma maravilha em cima da condição animal que nós somos que não nos torna bichinhos inteligentes nos torna demônios nos torna demônios e nós não podemos esconder de nós mesmos nem das forças do universo porque como nós pensamos e sentimos criamos linhas de destino e nós vamos atar em situações semelhantes individualmente podemos nos proteger porque por exemplo algumas pessoas como disse um amigo próximo a mim interessante quem acredita em vida após a morte poderia dizer pode ser uma carona vírus se eu amo muito meu papai e minha mamãe e sei que existe vida após a morte e sei que essa pessoa pode desencarnar um velhinho ou uma velhinha pode dizer que bom você libertar desse lugar horrível onde vivemos a terra mas a pessoa fica assustada com a morte papai e mamãe é amorosidade mesmo ou está preocupado em perder a presença física por um instinto animal por um instinto animal não quer perder a presença física de alguém o que é mesmo? nós estamos acessando os nossos reais sentimentos as nossas reais intenções sim, a gente se preocupa mas e aí se um pai e uma mãe desencarna se for uma pessoa do bem vai do plano do bem? ou então não acreditamos em espiritualidade e mortalidade nós fazemos de conta aí tratamos a espiritualidade como se fosse uma muleta das nossas deficiências psicológicas das nossas carências emocionais egóicas etc e aí assinamos a promissória debaixo da afirmação vergonhosa mas real para a percentual esmagadora percentual esmagador da população religiosa de que a religião de Marx que é a religião ópia do povo nós queremos ser pessoas assim que tanto de uma perspectiva científica política religiosa espiritual agimos de forma irracional o nosso pânico demonstra há um contágio então leamos vamos ver assim as manchetes que foi importante leamos que não for não leamos e se for o meu caso pronto pode ser uma carona no vírus para sair desse lugar tão confuso essa terra maravilhosa tivemos um paraíso né gente cercado de anjos as pessoas só pensam não bem como a gente está vendo agora o que está acontecendo revelador deprimente triste de ficar vendo mas tranquilo porque passei o ano 2019 todos esperando e aí nós estamos uma linha que surpreendente aquilo que aconteceu não é analistas de tendência gente séria gente das academias de análise política gente jornalistas especialistas em crises internacionais em oriente médio em particular não eles não vão responder a um ataque americano que não são suicidas responderam mais de 20 mísseis não meu Deus céus americanos nunca iam deixar isso sem resposta silenciaram a resposta dois absurdos seguidos e não deu em nada e aí a gente para de comentar isso é um milagre gente isso é uma interferência do céu por muito menos a humanidade se despedaçou na segunda guerra mundial por exemplo por muito menos porque as pessoas estão muito conscientes não estão conscientes coisa alguma a gente está vendo o que está acontecendo com essa pandemia pode crescer muito mais pode ser detida daqui a alguns meses com a vacina eu estou tranquilo sobre a pandemia estou tranquilo sobre os mercados econômicos porque Deus está acompanhando a espiritualidade quem quiser acreditar ou não eu estou tranquilizando quem acredita nós estamos sob supervisão superior nós somos crianças caracletemos ou não num pátio de recreio achando que estamos sozinhos e os professores e as professoras acham o olho no momento que a gente começa a brincar de uma forma e começa a ferir os coleguinhas alguém entra em cena e bota a criança de castigo então prestemos atenção que estamos sendo isso é tranquilizador a opinião minha é que isso é altamente tranquilizador estamos sendo vigiados super ordenados e por isso protegidos protegidas super ordenadas vigiadas e sem manha sem manha medo ai eu estou papado mas é por causa de mamãe de papai não 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 esse é apego instintual esse é apego instintual ai mas e se isso e se bobagem bobagem eu não sofro por ninguém não sei por mim meus filhos o resto aqui se vire ai a pessoa logo logo responde quem está ligando pra mim pois então todos estão pensando da mesma forma todos sofram juntos do mesmo modo e há exceções sim tanto é que a pessoa ai não dá pra eu pegar não ou pra ir embora logo daqui algumas pessoas podem pensar assim né veja quem que está torcendo pra desencarnar rápido pra sair daqui você chegou a hora de ser premiado cadê a multidão de pessoas que seguem diversas religiões tradições espirituais cadê a multidão que está dizendo assim oh gente pode ser a nossa hora e não temos que ter precaução tem sim sim mas principalmente por isso pela responsabilidade com os mais velhos e por que apesar de tudo que eu disse alguma contradição não porque apesar de uma pessoa muito convicta da imortalidade da alma e sabendo que não deve ter apego a ninguém a reencarnação é uma misericordiosa oportunidade de aprendermos interagindo com pessoas muito diferentes em termos evolutivos de nós e se o vovô ou a vovó com 60 ou 70 puder viver mais 15 ou 20 anos melhor pra ela ele e pra nós que vamos interagir com pessoas diferentes de nós então em função dessas pessoas que são de grupo de risco nós temos que ter cuidados mimo mimo não tá preocupado em não transmitir pra pessoas mais velhas tá preocupado só com a própria vida é a geração de teclar claro que há exceções e teclar no computador abter tudo todas as graças e milagres pela internet e eu vou viver para sempre fazer download da minha consciência da minha memória num clone e vou viver para sempre é mesmo quanta tolice quanta infantilidade clones os farão eternos inteligências artificiais download de memória memória é consciência quem disse que memória é consciência que entendimento superficial do que é a mente humana inteligência, memória, consciência o centro de percepção não tem nada a ver com inteligência artificial inteligência artificial nunca nem de longe tangenciou consciência inteligência artificial reproduz e às vezes com muito mais eficiência certas capacidades da inteligência humana não o sentimento que é o que nós somos e emoções e instintos que também somos partilhamos com os animais instintos e emoções também aí a pessoa faz é download são aquelas pessoas que acham que vão ser eternas no corpo então meu Deus do céu não posso correr e se morrer agora temos que aguardar a vacina mas o resto dane-se é o que as pessoas realmente sentem porque agem assim como diz a psicologia profunda espiritualidade profundidade de todas as correntes uma pessoa revela o que realmente é e o que realmente sente pelo seu comportamento isso como espécie componente dessa terra componente da comunidade brasileira eu tenho vergonha fico triste não disfarcemos de nós mesmos o que está acontecendo nós somos uma civilização de pessoas mimadas caprichosas ferem um pouquinho o nosso interesse pessoal Deus não existe Deus não existe isso aí ou então descobrir que um pastor um padre um melio orientador espiritual que nós não somos ligados às religiões convencionais porque achamos que as religiões formam interorganizadas tendem como toda organização formam interorganizada viciar as relações humanas mas há pessoas dessas vezes em todo lugar me afastei por causa de uma pessoa de uma pessoa você não pode ser tão superficial medíocre ou mesquinho a esse ponto você tem que se afastar do ambiente porque não concorda com o conjunto de postulados com que você entrou em contradição problemas com algumas pessoas podem intensificar a percepção dessas contradições mas não o seu motivo nós temos que estar num ambiente ou abraçar a causa por convicções pessoais e não lastrear nossa segurança nossa estabilidade nos alicerces da vida ali palavras parecidas de sua vez emandou através de Chico Xavier Música 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 Legenda Adriana Zanotto